Olá pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar para vocês sobre CB twist 2021 e alerta aos consumidores né sobre os boletos falsos aí da Honda mas antes disso aí pessoal vou pedir a vocês que se inscrevam no canal né para obter outros vídeos bons como este e deixa o like aí pessoal para fortalecer o canal então pessoal nessa época aqui de pandemia como se já não se bastasse os atrasos né das motos aí né ainda tá contando agora com a esperteza aí dos malandros viu tem que ter cuidado na hora que vocês receberem os boletos aí principalmente do correio né se realmente tá o nome de vocês no boleto né porque tá acontecendo fraude aí nos boletos né então a Honda ela tá fazendo aqui uma alerta aí né principalmente é as pessoas na hora de pagar que muita gente pega o boleto já sai correndo lá para pagar então tem que ter cuidado com isso aí porque ó a Honda alerta a todos sobre um golpe que está sendo aplicado por grupo de estelionatários né então a partir de denúncias de fraude recebidas no saque e em redes sociais e após a investigação dos departamentos competentes da empresa Honda eles identificaram anúncios falsos de venda de produtos e serviços com valores usualmente abaixo de tabela de mercado então seja suspeita de alguma coisa aí que esteja vendendo abaixo do preço de mercado ainda diz mais nesses anúncios aí divulgados em plataformas né e é comércio principalmente né redes sociais e grupos de WhatsApp os estelionatários se passam por atuais ou ex-funcionários da Honda né ou por revendedor autorizado e nisso pessoal eles ficam alegando né que teriam tudo no caso direito a descontos na aquisição de produtos e serviços a fim de justificar os baixos valores anunciados aí o cara vê o preço baixo diz opa ainda bem fui premiado né E aí para embasar a fraude eles podem utilizar vários meios falsos papéis timbrados com a logomarca Honda nomes de funcionários da Honda obtidos na internet nome de uma concessionária venda regulamento estabelecida e até mesmo a criação de página de internet e centrais 0800 pessoal parecida mesmo com as da Honda então fazendo com que a vítima acredite tratar de uma operação comercial idônea né vocês tem que ter bastante cuidado aí pessoal quando receber aí os boletos né principalmente no momento da Honda porque você ao pagar o boleto vocês verifique se tem o nome de vocês aí no boleto direitinho entendeu porque tem gente que não tá nem prestando atenção até o banco que é um banco normal que de ver que a Honda eles bota outro banco e o cara vez nem vê né muita às vezes né o dia a dia corre 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 preocupação por exemplo se o seu nome for Adalberto Costa Santos lá ele coloca o primeiro nome é o da aberto ou até mesmo o nome todinho diferente e o cara nem presta atenção que tá pagando entendeu então a Honda ela faz esse alerta aí é para pelo menos as pessoas ao pagarem o boleto a pessoa ficar atento se realmente tá pagando o boleto seu né ter um fraude nesse sentido aí né principalmente agora com a pandemia né que aumentou os serviços e as procura online né tanto boleto como peças então tá tendo esse negócio daí e aí a Honda é pede mais atenção aí das pessoas em relação a isso aí aí você paga o boleto vai em casa sossegada só vai descobrir que entrou numa vamos assim enrascada quando passa 30 dias lá vem chegando o boletinho da Honda de novo sua moto não sei o que já tem uma parcela atrasada aí você tem como que eu não paguei aí quando você vai se dar conta você viu que pagou um boleto falso né então fica atento a esses golpe aí principalmente quem está recebendo boletos da Honda pelo correio cuidado com esse golpe aí que estão aplicando quem gostou do vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima pessoal